Instalando, configurando e operando o Combo PX Windy DR3. Esse Combo é formado pela impressora, código de barras, o Thunderbox Wi-Fi e a balança o Windy C3. Esse Thunderbox, eu tenho dois cabos aqui, que um vai ser interligado na balança e o outro na impressora. Ele acompanha o cabo USB, que é onde eu vou conectar ele no computador e mandar a carga de configuração para ele. É onde eu configuro o endereço IP, nome da rede, a senha do Wi-Fi, ok? Então vamos começar o processo aqui. A primeira coisa, eu vou ligar o meu Thunderbox, ele vai acender a luzinha e essa luzinha vai manter acesa direto. A partir do momento que eu enviar uma carga para ela, configurando a minha Wi-Fi e ela conectada, é uma conexão perfeita, ela vai começar a piscar. É onde eu fico sabendo se ela está ou não conectada na rede Wi-Fi, ok? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou conectar o cabo USB e a outra ponta eu já vou direto no meu notebook. Eu vou colocar então agora a tela do notebook para vocês verem a instalação do Thunderbox, do software Thunderbox e da configuração do endereço IP do Thunderbox. Muito bem, assim que eu conectar, vou conectar aqui o cabo USB do Thunderbox. Ele vai instalar o software automaticamente. Então ele vai procurar o driver, ele já achou o driver do meu Arduino, que no caso é o Thunderbox, e já foi criada uma porta serial, que no caso é a ComSinpa. Se eu quiser modificar essa porta ComSinpa, ou se não tiver instalado o driver do Thunderbox, eu vou deixar até na descrição aqui, ó, o driver, caso você não instale automático, você baixa esse driver, que é esse aqui, e manda pesquisar no local que você vai fazer o download e vai instalar o driver do Thunderbox, ok? Depois nós vamos instalar o software Thunderbox, então muito bem. Só para modificar aqui, ó, eu vou modificar essa porta que foi feita com 5. Agora ele vai postar o LPT, ele é esse aqui, ó, ComSinpa. Eu vou modificar ela para Com2. A minha Com2 está liberada, porque eu prefiro. Ok. Ok. Deixa eu observar aqui, agora está lá, Arduino Mega, 2560, Com2. Portanto, ó, vou desplugar, ela some, vou plugar novamente, ele já não vai instalar o driver, porque já mostra a minha Com2, ok? Então eu vou fechar tudo e nós vamos fazer a instalação agora do software. O software que nós temos aqui é esse aqui, eu vou deixar na descrição, a última versão é essa. Essa, o PX Standard Tool 343-T. Vamos instalar. O meu aqui já está até instalado, mas eu vou para fazer o procedimento. Só para vocês verem como é que funciona. Prepara a instalação. Vai dar Next. O nome da máquina. Next. A pasta que vai ser instalada, c2.px, install. Vai aguardar finalizar a instalação. Pronto. Vou dar o Finish. Posso fechar aqui. Você observar, ó, ele já instala esses dois ícones aqui, ó, na área de trabalho, que é o Thunder Monitor e o Thunder Editor, que são os dois que vão precisar para fazer a comunicação depois com o Thunder Box, ok? Mas primeiro nós temos que vir aqui, ó, explorar. Vamos lá no local onde foi feita a instalação. C2.px. Thunder Editor. Thunder Editor. Aqui dentro eu tenho WRWiFi Config. Esse aplicativo aqui vai ser o que eu vou usar para configurar o Thunder Box. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui. Já mostra a porta que tem para poder conectar com ele, com dois. Eu mando conectar e ele busca as informações que tem dentro do Thunder Box. Aqui ele já buscou. Então, o que está configurado lá é o endereço que tem 192.168.015. Tem o nome da rede Wi-Fi que eu estava utilizando e a senha. Então aqui eu vou modificar, vou colocar o da minha rede. Vou colocar 1.268.175, que é o meu IP que está liberado. O nome da minha rede aqui, interno, deixando a balança. E a senha, que eu estou colocando aqui. A partir do momento que eu digitei o nome da minha rede e a senha, eu posso mandar gravar configuração. Vai mostrar o parâmetro aqui embaixo. Aguarda um pouquinho. Configuração gravada com sucesso. A partir daí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desconectar o cabo do Thunder Box. Eu vou desligar ele e ligar novamente para ver se ele já vai conectar na nossa rede Wi-Fi e vai ficar piscando o LED. Ok? Vamos lá. Pronto. Uma vez transmitido, vocês vão observar que aqui está piscando. Significa que ele conectou na nossa rede Wi-Fi. Para mim ter certeza, eu vou desconectar o cabo do computador. O cabo USB. Vou desligar a alimentação. Vou aguardar um pouquinho. Vou ligar. Vocês vão ver que ele vai ficar verde. Assim que ele conectar na nossa rede Wi-Fi, ele começa a piscar. Que ele vai fazer o login lá, né? Login e senha. E começa a piscar. Significando que ele já está em operação na rede Wi-Fi. Pronto. Beleza? Então agora nós vamos voltar para o computador e terminar de configurar a balança. Muito bem. Vocês viram lá então que o nosso Thunderbox, ele conectou na nossa rede, na nossa rede Wi-Fi. Ele está com um LEDzinho de power piscando, né? Então o que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer a parte de comunicação propriamente dita. Então nós vamos primeiramente abrir o software Thunder Editor. Ele vai abrir. Nós vamos clicar aqui em Setores. E vamos criar um setor para o nosso Thunderbox trabalhar. Então na verdade eu vou mandar inserir. Eu posso colocar a sua, o padaria, o que for. Eu vou criar o meu como geral. Vou mandar gravar. E agora eu vou mandar inserir uma balança. No caso eu inseri o Thunderbox. Vou mandar inserir. O identificador é o número de série da balança. Esse é do Thunderbox. Eu vou colocar uma fotinha para vocês verem. Debaixo do Thunderbox tem o número de série dele. O nosso aqui é o 1130. O modelo é o Thunderbox 1. Porque nós temos aqui a platina. Que é um modelo antigo da balança da Ferisola. Que aceita a comunicação com o nosso software. Tem o Thunder. Que é a balança Thunder da OPX. O Thunderbox 1 que é o nosso. E o Thunderbox 2 que é um que está em desenvolvimento ainda. Ok? Então vai ficar Thunderbox 1. O número de IP que nós determinamos para o Thunderbox. 192. 168. 175. Ok? Vamos mandar gravar. Aqui eu vou mandar minimizar. E vamos abrir o software. Thunder Monitor. E ele é que faz a intermediação. Entre o software Thunder Editor. E a balança. A comunicação. Assim que eu rodo. Ele já roda minimizado aqui no cantinho. Ele é essa lupinha aqui. Já deu escrito isso aqui. E ele já conectou com o nosso Thunderbox. Reparem que a cor está amarela. Então significa que a comunicação está ok. Assim que eu mandar uma carga. Vocês vão visualizar aqui. Que vai estar como a cor verde. Aqui embaixo eu tenho. Se tiver vermelho está sem comunicação. Balança comunicando mais atualizada. Balança comunicada. Balança comunicando e atualizada. Ou balança desativada. Tem as cores aqui embaixo identificadas. Vamos utilizar. Vamos voltar para o Thunder. Editor. Vamos agora em produtos. Eu vou cadastrar um produto aqui. Vou colocar. Inserir. O código eu vou colocar aqui é o 155. Descrição. Vou colocar aqui o pão de queijo. Vou colocar a preço por quilo. 10 reais. Não vou colocar promocional. Vai ser um produto pesado. Não vai ter tara. Vou colocar zero dia de validade. Só. Vou mandar gravar. Pronto. Gravei. Só que agora eu vou incluir esse produto no nosso setor. Correto? Então eu vou vir aqui em produtos. Vou mandar inserir. Ele vai mostrar a lista. Como eu só tenho um produto cadastrado. Ele só vai aparecer o pão de queijo. Se eu tivesse vários produtos. Eu teria que incluir. Um a um. Ou uma lista. Então eu vou colocar aqui o pão de queijo. Vou mandar inserir. Ele já veio para o nosso setor geral. Que é esse que está aqui em cima. Posso mandar fechar. Fechar aqui. Mando fechar. E vou mandar agora comunicar com o Thunderbox. Eu vou fazer uma transmissão aqui. Só para a gente ver se ele está comunicando. Coloquei transmissão personalizada. Ou melhor. Vamos mandar uma carga de tudo. Marquei tudo aqui. Mas a única coisa que vai enviar. Para o Thunder. Vai ser o modo de operação. Que é o jeito que vai operar. Eu vou até modificar. Vamos modificar de uma vez. Então aqui eu vou em setores. Vou em balança. Balança no modo de operação. Vou em modo de operação. A etiqueta que eu estou utilizando lá. É uma etiqueta de 40 por 40. Então eu vou colocar aqui. F40. Vou modificar aqui. Porque eu quero esse layout aqui. De etiqueta que eu quero. Vou mandar marcar aqui. 40 por 40. Mando salvar. Isso vai ficar determinado dentro do meu setor geral. Então agora sim nós vamos transmitir. Aí já vai tudo de uma vez só. Vou mandar transmissão personalizada. Seleciono tudo. O que vai ser enviado. Vai ser produto. Relógio. E modo de operação. E as coisas que estão cadastradas por enquanto. O número da balança. Do Thunderbox. E vou dar transmitir. Ele vai fazer a transmissão dos dados. E vai dando o que foi transmitido. E se deu sucesso ou não. Então aqui ó. Hora atualizada. Layout atualizado. Terminou tudo. A tela fica branquinha. E automaticamente tudo que nós cadastramos aqui. Fizemos de modificação. Já está atualizado no Thunderbox. Se vocês observarem agora. Aqui ó. O nosso. Thunder monitor. A cor mudou para verde. Porque ele está atualizado. Beleza? Então agora a gente vai sair do computador. Vamos de novo para a balança. Para vocês verem agora. O funcionamento. Da parte de impressão. E o uso da balança. Ok? Beleza. Fizemos a transmissão. Dos dados. Para o Thunderbox. Lembrando que a transmissão. Foi feita via Wi-Fi. Então não tem cabo nenhum interligando o computador mais ao Thunderbox. Então o procedimento agora vai ser o seguinte. Vou ligar a impressora. Ela faz o autoteste. Para. Vou ligar a balança. Os dois já estão conectados através do cabo. Esse cabo está vindo para a impressora. O outro cabo já está ligado na lateral da balança. A balança zerou. Eu vou apertar a tecla B. Vou digitar o código. 155. Que foi o que nós cadastramos. Já buscou o preço. Coloquei o preço. O peso. Mandei imprimir. E aqui está a nossa etiqueta com o código cadastrado. Pão de queijo. A data do dia. E o valor total. Ok? Pessoal, espero que tenha ajudado aí. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Aquele abraço.